Uhul! Vamos, Jorda! Reviver as pessoas! Porque eu sou o médico! Móa! E aí? Você tá perguntando, na boa? Não, mas é engraçado. Caraca! Terror psicológico! Ok! Vamos andar contigo, tá ligado? Tô tendo segurança! Vem comigo, vem comigo, segurança! Ande comigo! Tô indo na luz, tô indo na luz! Vamos, leve a luz! A lenda, acenda, acenda a luz! Acenda de luz! Vamos! A minha função aqui! Vê se tem um corpo, vê se tem um corpo, senhor! Vê se tem um corpo, que eu revivo! Se tiver corpo, eu revivo! Se tiver gente morta, eu vou atrás! Vai ajeitar lá a luz! Ajeito essa merda! Alguém pode ter morrido! E a minha função! Meu senhor, onde você está, senhor? Tô aqui na enfermaria! Enfermaria? Ok! Meu Deus, tá muito longe, senhor! Tô na cafeteria agora! Meu senhor, vá devagar, meu senhor! Pode ter alguém acidentado? Eu não tenho tempo para isso! Meu senhor, mas você pode ser um acidentado dessa vez? Você acha que alguém me acidentaria? Sim, vem comigo, vem comigo! Vamos lá! Temos que achar pessoas! Pessoas para serem curadas com o meu poder da revivência! Não, ninguém aqui não! Vamos lá, elétrica! Elétrica! Não! Ninguém, ninguém, ninguém! Vem comigo, vem comigo! Vamos dar rota, vamos dar rota! A gente tem ambulância! Will, 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 Will! Will, Will, Will! Vem, 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 vem! Vem, 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 vem! Vem, 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 vem! Volte a vida, Gabu! Quem foi, Gabu? Caraca, velho! A ambulância chegou! Gabu! Foi a Helen! Rodou, rodou, rodou! Helen, conte para mim, conte para mim o que aconteceu na Mad Bay no Natal passado, junto com o Gabu! Fale para mim, Helen! Explique-se a situação! Fui ajudar! Ajudar com o quê? Ele foi no médico procurar ajuda! Qual ajuda tu deu? É, meu, o médico é tudo, ligado! Acabei botando uma faca nele, foi sem querer! Pode, Helen! Cadê o CRM? Cadê o CRM? Mandeira! Você vai contra as condutas dos médicos! Ela que se explora sem querer! Sem querer! Caraca, quase que eu dei skip, peraí! Helen, mandei! Me arrependo desse ato! Eu duvido! Deu dó! Eu duvido! Deu dó! Que a Helen se arrependa desse ato! Eu me arrependo, juro! Vai lá, tá arrependo aí, Rosalini! João, Helen! Wee-oh! 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 Eu vou gravar, vou gravar! Deixa eu fazer aqui! Não, tem que esperar uns 20 segundos, na verdade! É verdade! Enquanto isso, eu vou fazer um lixinho, né? Eu vou... Eu vou... Eu vou ficar te escoltando! Ok, tem caixa de onde? Vem cá! Eu vou fazer meu lixinho aqui! Tem lixão! Fiz um lixinho bem aqui! Wee-oh! Vamo... Vamo na eletricidade! Você sabe que ela tem... Não saiu! Eu tenho teste lá! Eu tenho teste lá! Eu tenho teste lá! Ninguém mexe comigo! Eu tenho uma seriga! Ok? Não mexe comigo! Cara, se me matarem eu vou ficar muito triste! É apenas um impostor aqui! Ok? Cara, na verdade não foi boa! Eu devia ter fingido eu ser um médico, tá ligado? Mas será que ele sabe que sou eu? Daí se imposto e matar... Entendeu? Será que ele sabe que sou eu? Um corpo morto, Jota! Um corpo morto! Resuscitai-vos! Eu vou ressuscitai-vos! Viva! Em nome do Senhor! Eu sou eu! Eu sou eu! Vou rodar aqui! Ele vai matar alguém, tá ligado? Ele não sai daí! Ai meu Deus do céu! Ele saiu tudo assim... Surpresa! Fala quem é, Drax! Ele quem é? Ei, Drax! Davi! Davi é... É o Davi, Drax! Tem certeza? Drax matou o Dami! Vermelho fez e vira! Eu morri! Eu trouxe ele de volta à vida! Ninguém morre aqui, meu parceiro! Só impostor safado! É verdade! Apenas impostores! Impostores não passarão! Estão cagando de rir na cama! Eles estão em calmo! Ai meu filho! Você tá chorando? Menina, tá meio chorando! É meia hora aqui olhando pro chão! Pera aí! Deixa eu ver o que que é! Que choras, meu pequeno? É uma bolinha! É uma bolinha que você tava fazendo ele chorar! É a bolinha? É essa bolinha? Peguei! 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 Bom, vamos lá! Vamos voltar no Drax! Vamos acabar com a vida dele! Vamos vencer mais um dia! Nesse espaço bravo! De ganhamos galera! Boa! Boa! Uhul! Eu sou um humano! Humano, bem travessa! Humano único! Humano tranquilo! Quer ver eu te matar? Eu duvido! Eu dou você me matar que dá pra em todo mundo! Me mata se você corajoso! Ah não, velho! Não, me mata se não! Não, não começa, João! Eu vou ficar bolada! Não vai ser legão! E foi assim que o João matou o médico! Boa, João! Boa, João! Ó, em minha defesa, eu acabei de botar e falei, mulinha, a mulinha é médica. Eu não falei que ela era impostora, entendeu? Quer me falar de meteoro? Acho que não é que é verdade, né? Em momento algum eu falei que a mulinha era impostora, entendeu? É verdade, né? Agora a gente não tem médico, né, tu Yu-Yin? E agora? O meu privado tá sendo fodado aqui. E agora? E agora que a gente não tem médico, tu Yu-Yin? A mulinha tá me fodando, o privado aqui. Lá vai, ó. Bora votar em mim. Todo mundo votar em você. Mara, por quê? Você vai votar em você. Eu falei que tu era eu. Eu fui meteoro, velho. Matamos mais do que contor. Opa! E não temos médico. Uhuuu! Tá tudo protegendo para chegar num caminho bom. Qual é o seu sucesso? Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar, enfiava a cabeça do Jotinha no fundo do mar. Não dá pra enfiar quando eu tô morto. Gabo, olhando ali pro corpo, vai fazer um fio, meu corpo caído aqui no chão. Ele altamente preocupadão, né? Vai fazer até um cartão e ir olhando pro meu corpo. E segue olhando pro meu corpo. E tá escondendo meu corpo atrás dele. Tu não tem cara de pá, né, Gabo? Pelo amor de Deus, Gabo. Olha ele escondendo o corpo, ó. Olha a cara de bagulho. Olha onde, olha onde? Alinhando de mim. Tá todo mundo dançando em cima do meu corpo! Quando eu morrer vai ser assim no meu túmulo? Quando eu morrer vai ser assim no meu túmulo? Ninguém me reporta só dançando em cima. Olha o fogo, olha o fogo. Agora ninguém pode ver ele. Tá vendo o que você fez? A mula. Ele tá morto também. Ah, é com médica da mula. É a tal da mula. Menemão! Uhul! Uhul! Boa, João! Matou o médico pra eles! Uhul! Lá vamos nós? Lá vamos nós! Lá vamos nós! Estou indo para navegação. Fazer um relatório importante para o nosso capitão. Capitão tem dois impostores dessa espaçonada. Mara, por que você é impostora? Não sou eu não, cão. É VOCÊ! Mara, eu não sou eu. Jota, o reator! Não, acontece. Mas não sou eu não. Eu não confio. E você? Você matou o médico da última vez. Não, mas da última vez eu tô partindo. Agora é outra história. Não é outra história, história? Se repetem! E talvez de um modo pior. Ó, fazer aqui isso canto, tá ligado? Estou caminhando aqui na espaçonave. Muito bem. Eu posso ver a inocência emanando de você. Oh, a inocência como é bela! Admirem a inocência deles! A inocência deles está acompanhando. Estou acompanhando na inocência. Então agora eu vou botar minha gasolina. Elétrica fechada também. Vou pegar mais gasolina. Dá-me mais gasolina! Será que alguém morreu na elétrica? Morreu mesmo. Eu não vou nem reportar. Lá, 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 lá. Um copo morto na elétrica. Lá, 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 lá. O copo morto na elétrica. Tem um copo aqui. Eu vou fazer meu download. Vou sumir. Estou do lado do copo enquanto eu faço o download. Lá, 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 lá. Oi, João. Tem mais. Estou vendo o copo morto aqui? Olha o copo morto aqui. Lá, lá, lá. Lá, lá. Lá, lá, lá. Lá, lá, lá. Aí o jumento reporta. Putz, eu estava guardando o copo. Estava guardando. E ela chega e reporta. A gente estava esperando. A minha bebe é igual um jato. Estava guardando que reportou. Vai lá o Rosa e reporta. Vou no Rosa pela indecência. Eu voto no Rosa para presidente. Agora a gente tem que votar em outra pessoa, né, João? Caraca, João! Hein, Marluisa? O piloto. Mas a gente não tirou ninguém, menino. Ninguém foi ajetado. Não, estou vendo que eu sei que só. Vou lá fazer a minha task do fio. Fio conecta com esse fio que depois vai com esse fio e esse fio aqui. Fique de olho nesse duto, João. Eu irei para a elétrica. Fio, depois nesse fio aqui. Marlu, você sai muito fingir. Caraca, Marlu. Eu não confio em tu, tá ligado? Será que um médico... Eu andando contigo, não apareceu nem o morto, né? Tu tá onde? Estou aqui no reto. Eu acho que sou eu mesmo, mané. Eu tenho te matado... Sai do duto! O DRAC! GLEGA! Eu vi o duto abrindo! Vota no meio. Eu vou xingar o Drax. Eu não aguento mais. Um impostor se foi. Jota. Nota a pena. Calma que nem pôde descobrir quem é o outro. Antes que chega já tá demais. Bom, eu não tenho mais task. Né? Tô top controle. Tô bem. Cara, vamos fazer com esse jogo. É o Drax que cortou tua cabeça, né? O Drax que cortou tua cabeça, né? Vota os mortos aqui. Quem é o outro? Eu vou fazer... Eu vou olhar as câmeras. Drax que são todos mortos aqui. Quem morreu? Como você morreu, na verdade? Viu nas câmeras! Mata nas câmeras, Gabu! Mata! Mata nas câmeras, Gabu! Eu tô vendo também... Viu! 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 Matou, e eu tava nas câmeras. Ai gente! Que nervoso! Matamos o verde claro! Que ódio! Odeio ser impostor! Tem pessoas que nascem pra ser impostor sozinho. Eu voltarei. Caraca, olha lá! A maldição tá vindo! Hoje demos uma surra! Ambulância trabalhou muito hoje. E o médico também. Eu espero que você tenha gostado dessa Gameplay, meu choppers. Deixe os like, se você tiver gostado. Se inscreva no Canal da Viga Moconuja! O Jotinha está aqui na Dude Son porque ele é um grande Irapocão e espero ver vocês em breve. em um próximo gameplay. Tchau, Zoom!